Fala aí turma, beleza? Tudo bom com vocês? E aí, vou dar um tigum? Dar um mergulhão nessa água? Não nada, né? Tá gelada. Frio pra caramba, hoje é o ventinho. Deixa pra outro dia, né? Deixa pra outro dia. Olha, que hoje não dá. Fazendo cagada. É os caras fazendo cagada, né? É o ventinho. É o ventinho. É o ventinho. É o ventinho. Vamos lá. Tipo esqueça, a lombada é seca, passa um milhão nela. Poxa, que coisa... É... Olha o barcão. Poxa, que coisa... Poxa, que coisa... Poxa, que coisa... Poxa, que coisa... Poxa... Chupeta! É o Chupetinha. Eu quero fazer uma cagada aqui naquela hora, né? Então a gente tem que ficar esperto com as cagadas. Senão a cagada acaba sendo a gente, a gente acaba sendo o cocô da vez. Ninguém quer ser o cocô, né? Ninguém quer ser o cocô, né? Ser a merda. E aí, né? E aí, né? Ninguém quer ser o cocô da vez. Jamais, né? Jamais, né? Jamais, né? Jamais, né? Então, é isso daí. Valeu, abraço, fui. Joinha, joinha, like, se inscreva no canal. Tchau.